Calma, nada dá certo no tempo errado. Nada chega até você, até que você esteja preparado. Respira, esse sopro de ar pode ser o que você precisa para se reorganizar. A natureza tem muito a nos ensinar. Pequenos movimentos nas placas tectônicas fazem tsunamis levantar. Por que seria diferente com você que também está a se movimentar? É aos poucos que você constrói a sua morada. Tem gente que passa e faz você se sentir em casa. Outros que são o motivo da sua retirada. Não importa. Hoje eu falo sobre a inteligência da vida, que é o que justifica as chegadas e as partidas, os movimentos e a pausa merecida. Não se cobre tanto e nem seja tão duro. Nada é tão sério a ponto de valer a construção de muros. A vida que é você de coração aberto. E quanto mais você se abre para viver, mais ela pode te surpreender. Mostrando que abrir mão do controle é o caminho para vencer. Na paz de deixar tudo ser e florescer, como é para acontecer? Sem desespero, mesmo quando se sentir perdido. Na construção de si mesmo, às vezes, tudo parece sem sentido. Mas é aos poucos que o renascimento acontece e você entende que parir-se é viver o que te abastece.